Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da senhora Carla Lani, gente. Ela veio nesse último vídeo falando que a dona da casa pediu a casa a ela. Mas o que houve, Dedê? Diz a Carla Lani que a dona quis aumentar o aluguel a partir do mês que vem, gente. De R$250, ela estava cobrando R$300 e a Carla ainda falou que chegou uma conta de água. Sendo que a dona, assim que foi alugar a casa, falou que não pagava água nem luz. Então assim, gente, chegou a conta e ela mandou a Carla Lani pagar a conta de água. Olha isso, nem água em Canadá tem. A menina usa a água da mangueira e a dona ainda quer que ela pague, né, gente? Tudo bem, ela está usando. Mas ela disse que só está morando há 10 dias na casa. Então essa conta não a pertence, né? Geralmente só pertence quando você está um mês todo indo na casa. Sim, você é responsável pelaquela conta. Mas como ela tinha falado que não pagava água nem luz, geralmente fica responsável para o proprietário, né, gente? Mas a Carla Lani falou que ela conseguiu sim alugar aquela casa que ela tinha comentado. Que até fiz um vídeo aqui para vocês, gente. É a casa com dois quartos, o banheiro azulejado. Vai pagar mais caro R$400 e mais luz. Mas pelo menos ela vai ter o conforto. Vai sair do meio do mato, nessa casa escura. Aqui só tem parede, chão e teto. Não tem uma água com nada. O banheiro parece uma caverna. Então, gente, R$250 ainda está caro para uma casa nesse estado, né? E a mulher ainda quer cobrar R$300. Se for verdade, me poupem. Se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima.